Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Cristo Rei, nos mesmos séculos príncipe, soberano e Senhor das nações, Ó juiz, só a voz é devido, julgar mentes e julgar corações. Multidões, reverentes do céu, vos adoram e cantam louvores, Nós também proclamamos que sois leitos e ex-senhor dos senhores. Lei da paz inteira sobre as mentes, Desfazem seus desígnios perversos, por amor reunindo o rebanho. Os errantes que andavam dispersos, Paraíso, de braços abertos, Vós pendeis do madeiro sagrado, E mostrais vosso bom coração, A sangra pela lança sagrado, Paraíso, no altar escondido, Sob as formas de vinho e de pão, Através desse lado ferido, Para os filhos trazerem salvação. Glória a vós, Ó Senhor Jesus Cristo, Que no amor governas todo o ser, Seja vós como o Pai e o Espírito, Honra, Eterna, Louvor, Honro e poder. Ainda a paz será chamado, E seu trono é inabalável. Louvai, 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 Ó servos do Senhor, Louvai, 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 O Senhor, da bora do Senhor, Anora e por toda eternidade. O Senhor está acima das dações, Sua glória vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra Levanta da poeira o indigente E do lixo ele retira o pobrezinho Para fazê-lo assentar-se com os nobres Assentar-se com os nobres do seu povo Fazer o estéreo, mãe, feliz em sua casa Vivendo rodeada de seus filhos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém O seu reino é reino eterno E os reis de toda a terra Hão de servi-lo e obedecer-lhe Cantai louvores ao Senhor Todas agentes Povos todos festejaio Pois comprovando é seu amor para conosco Para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém O seu reino é reino eterno E os reis de toda a terra Hão de servi-lo e obedecer-lhe A Cristo foi dado o poder e a honra E todos os povos e tribos e línguas Haverão de servi-lo por todo o sempre Vós sois digno, Senhor nosso Deus De receber honra, glória e poder Porque todas as coisas criastes É por vossa vontade que existem E subsistem porque vós mandais Vós sois digno, Senhor nosso Deus De o livro nas mãos receber E de abrir suas folhas lacradas Porque fostes por nós imunas Para Deus nos rime o vosso sangue Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Pois fizestes de nós Pois fizestes de nós para Deus O Cordeiro nos rime o vosso sangue Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém A Cristo foi dado o poder e a honra A Cristo foi dado o poder e a honra Deus manifestou sua força em Cristo Deus manifestou sua força em Cristo Quando o ressuscitou dos mortos E o fez sentar-se à sua direita nos céus Bem acima de toda autoridade Poder, potência, soberania Ou qualquer título que se possa nomear Não somente neste mundo Mas ainda no mundo futuro Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés E fez dele que está acima de tudo A cabeça da igreja que é o seu corpo A plenitude daquele que possui a plenitude universal Vosso é a grandeza e o poder Vosso é o reino, ó Senhor Vosso é a grandeza e o poder Vosso é o reino, ó Senhor Sobretudo dominás Vosso é o reino, ó Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vosso é a grandeza e o poder Vosso é o reino, ó Senhor O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu pai O rei Davi Reinará eternamente sobre a casa de Jacó E sem fim será seu reino Aleluia A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Descensou os orgulhos Descensou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens acolhidos De bens acolhidos Seu salhidos Descensou os ricos Descensou os ricos Acolheu Israel Seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O Senhor Deus vai dar-lhe o trono de seu Pai, o Rei Davi Reinará eternamente sobre a casa de Jacó E sem fim será seu reino, aleluia Irmãos e irmãs, oremos a Cristo Rei Que existe antes de todas as coisas criadas E em quem tudo subsiste E o aclamemos, dizendo Cristo nosso Rei e nosso Pastor Reuni de todos os pontos da terra As ovelhas do vosso rebanho E apacentai-as nos prados da vida eterna Salvador e Guia da Humanidade Fazer de todos nós um só povo Curai os enfermos Procurai os que estão perdidos Conservai os fortes Chamai os que estão longe Congregai os dispersos Fortalecei os que vacilam Senhor, venha a nós o vosso reino Juiz eterno, colocai-nos à vossa direita no último dia Quando entregardes o reino a Deus Pai E dai-nos a posse do reino preparado para nós Desde a criação do mundo Senhor, venha a nós o vosso reino Príncipe da paz Fazei desaparecer do mundo a guerra e a violência E concedei às nações a vossa paz Senhor, venha a nós o vosso reino Herdeiro universal dos povos Herdeiro universal dos povos Reuni na vossa igreja A humanidade inteira com os bens que o Pai vos deu Para que todos vos reconheçam como chefe na unidade do Espírito Santo Senhor, venha a nós o vosso reino Cristo, primogênito dentre os mortos E primícias dos que adormeceram Acolhei na glória da ressurreição Os nossos irmãos e irmãs Que partiram desta vida Senhor, venha a nós o vosso reino Atentos ao modelo de oração Dado por Cristo nosso Senhor Ousamos dizer Ousamos dizer Amém. Amém. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, a Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante, seguimos Teu amado Filho Jesus.